Então, nessa ação penal 502.13.65.32, depoimento do Sr. Gilberto Carvalho. Bom dia, Sr. Gilberto. Bom dia, Excelência. Sr. Gilberto, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha, na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a Justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Ok, certo. Eu vou advertir o senhor, Sr. Gilberto, apenas por força de lei, que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Perfeito, doutor. Dito isso, eu vou passar a palavra aqui à defesa do Sr. Marcelo Abrebrecht, que rolou o senhor como testemunha. Então, a defesa tem as perguntas. Muito obrigado, Excelência. Bom dia, Sr. Gilberto. Bom dia, doutor. Sr. Gilberto, qual era a função que o senhor desempenhava no decorrer dos dois mandatos presidenciais do ex-presidente Lula? Eu era chefe do gabinete pessoal do presidente da República. Quais eram as atividades especificamente que o senhor exercia nessa condição? Fundamentalmente, eu cuidava da confecção da agenda presidencial, do planejamento desta agenda, mas também da execução desta agenda, para que tudo corresse adequadamente, recebia as pessoas que iam falar com o presidente, levava-as até o gabinete. Para além disso, também eu organizava toda uma assessoria de informação ao presidente da República, de modo que ele tivesse informação sobre a pauta, que a pessoa que fosse falar com ele, que iria trabalhar com ele, iria cuidar com ele. Também eu era encarregado do chamado Departamento Histórico da Presidência, onde a gente acumulava toda a correspondência, todos os presentes, todo o acervo presidencial estava sob o nosso cuidado. Também eu era responsável pela logística de segurança e transporte do presidente. Era uma supervisão e o serboreal também. Então, era uma supervisão sobre várias áreas, cada uma delas tinha naturalmente o seu responsável. Essa era a minha função. E, eventualmente, também, eu recebia pessoas no lugar do presidente. Quando ele não podia receber, delegava a mim também, muitas vezes, a tarefa, e eu fazia, naturalmente, uma triagem daqueles que iam falar com o presidente Lula. Fundamentalmente, eram essas as atribuições. Excelente, muito obrigado. Sr. Gilberto, quem eram os diretores executivos da empresa Odebrecht que mantinham relações mais diretas com o ex-presidente, dentro dessa agenda? Bom, fundamentalmente, quem tinha contatos com o presidente Lula era, sobretudo, o Sr. Emílio Odebrecht. E havia o Sr. Alexandrino Alencar, que fazia uma espécie de ponte. Toda vez que o Dr. Emílio queria falar com o presidente, quem vinha falar comigo para apresentar a demanda da audiência era o Sr. Alexandrino Alencar. É muito raramente, muito raramente, o Sr. Marcelo Odebrecht. Eu lembro, no tempo em que eu estava, nos oito anos que eu estive lá, o que eu me lembro são esses três pessoas desta empresa que tinham contato com o presidente. Alguma vez o Sr. Marcelo Odebrecht manteve reuniões da agenda com o Sr. Ex-Presidente isoladamente, sozinho, apenas ele? Olha, eu não me recordo, provavelmente não, provavelmente, eu não tenho certeza, porque lá se vão muitos anos, mas o que eu me lembro é que há uma certa frequência, uma certa regularidade, era quem fazia o contato da empresa, no tempo da presidência, era o Sr. Emílio Odebrecht. Ok, muito obrigado, Sr. Gilberto. A defesa de Alexandrino Alencar. Sr. Gilberto, aproveitando as perguntas que já foram feitas ao Sr., eu gostaria de saber se o Sr. se recorda em quantas vezes o Sr. Alexandrino de Alencar fez contato com o Sr. para agendar essas reuniões, nesse período que o Sr. ficou como chefe da presidência. Olha, é muito difícil para mim quantificar, eu não tomei o cuidado de fazer um levantamento, mas foram diversas vezes, eu não quero, por não faltar com a verdade, eu não quero quantificar porque eu não contei as vezes, mas eu diria que havia uma certa regularidade nesses contatos, porque como o Emílio participava do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social em alguns momentos, e como o Dr. Emílio trazia pautas, sobretudo pautas sobre a questão econômica do Brasil, a questão da presença do Brasil na África, na América Latina, era uma pauta política muito ampla, então havia uma certa regularidade, digamos, da presença dele, assim como um dos empresários grandes do Brasil, quase todos, porque o presidente Lula tinha muito interesse nessa discussão econômica do país. Então, sem perdoar, mas eu não sei te dizer quantas vezes, só posso dizer que havia uma certa regularidade. Perfeito. E como eram esses contatos? Era por telefone esses agendamentos ou era presencialmente também? Não, na maioria das vezes, o Alexandrido ligava para a Rosalina, que era a minha secretária, agendava uma conversa comigo, me trazia uma pauta que eu levava ao presidente, e aí era marcada, então, essa conversa, as conversas com o senhor Emílio. Então, foram muitas vezes que o Alexandrido vinha ao meu gabinete, e a partir daí, então, se desdobravam as reuniões com o presidente. Perfeito, satisfeito. Outros defensores têm questões? Comissário público. Eu tenho, silêncio. Sr. Gilberto, bom dia. Só um minutinho. A defesa... a Brasília tem perguntas? Tem perguntas. Tá. Então pode fazê-la. Sr. Ex-Ministro Gilberto Carvalho, bom dia. Bom dia, doutor. O senhor explicou que foi chefe de gabinete do ex-presidente Lula. Durante esse período, o senhor tinha contato direto e frequente com ele, correto? Sim. Ok. Alguma vez, durante o ano de 2010, o ex-presidente Lula fez referência a algum sítio de Atibaia, ou qualquer reforma realizada nessa propriedade? Não, eu falo olhando para o senhor ou para o juiz? Ah, pode. Doutor. Tanto faz, pode olhar para ele, não tem problema. Pode. Tá bom. É... não, não, não. Durante os oito anos que eu trabalhei lá, eu não tive nenhuma referência, nenhuma informação, até porque, pela história que depois o próprio presidente Lula me contou, ele só soube dessa história, dessa chácara, no dia 15 de janeiro de 2011. Então, durante o período, jamais, eu não tenho nenhum conhecimento dessa história, dessa chácara. Correto. O senhor sabe se a família do ex-presidente Lula não tem alguma relação de amizade com a família Guitart? De Jacob Guitart, Fernando Guitart? Essa é uma longa história, porque o Jacob foi fundador do PT junto com o Lula. Havia um triunvirato no começo da fundação do partido, que era o Lula, o Jacob e o Olívio Dutra. Esses três se tornaram quase como irmãos. Então, a ligação do Lula com o Jacob era uma ligação muito fraterna. E os meninos, eu sou testemunha disso, pela minha proximidade com a família, cresceram juntos. E não havia praticamente visita que a família do presidente Lula fazia à Brasília, em que não vinha junto alguém da família Guitart, ou o Fernando, ou o Calil, às vezes os dois, quando eram festas maiores aqui. Então, era uma proximidade enorme, era uma intimidade realmente de amigos. O senhor já respondeu a minha próxima pergunta, que seria se há uma relação de amizade muito próxima. O senhor foi alguma vez ao sítio de Atibá, em alguma festa lá realizada? Eu fui numa festa junina, eu me lembro que me ligaram para essa festa, não sei se foi o Fernando ou a esposa dele, porque eu tinha uma tradição de ser o rezador do terço da festa junina aqui em Brasília. E eles queriam fazer uma homenagem para a dona Marisa, e fizeram, reproduziram a festa lá. E o Fernando me ligou para que eu fosse lá. Então eu fui, cheguei à tarde, participei da festa junina, da reza, depois da festa, e no dia seguinte vim embora. Em quem ano é isso? Qual é? Eu não lembro agora, doutor, se foi em 2011, 12, 13, aí eu já não sei te dizer. Então o senhor foi realmente convidado pelo senhor Fernando Bezal? Sim, sim. O senhor sabe que o senhor Fernando é o proprietário desse sítio? Olha, quando eu fui lá, estava lá o Fernando, estava o sócio do Jonas Suassuna, estava a família do presidente Lula, estavam outros amigos, e daquilo que eu sei, daquilo que me foi relatado pelo próprio presidente Lula, na manhã seguinte, porque depois da festa a gente foi dormir, e de manhã o presidente Lula me fez circular com ele, para mostrar para mim como era aquela chácara, e ele me relatou naquele momento, que no dia 15 de janeiro ele estava no Guarujá de férias, a Marisa chamou a ele dizendo que havia uma surpresa para ele, que era o Fernando oferecendo uma chácara para eles usarem, como quisessem. Aí ele, depois de mostrar, falou, eu estou com uma dúvida, porque a Marisa gosta muito de estar aqui, e o Fernando está até disposto a vender para a gente, mas eu não sei se é o caso, porque essa chácara é muito longe, eu preferi alguma coisa mais perto lá da Billings, onde eles tinham aquela, onde eles tinham uma pequena chácara lá, nos Fubanos, que a gente foi lá, eu fui muitas vezes. que falaram, não sei se vai dar certo e tal, e foi uma coisa nessa linha. Então, para mim, a chácara era do Fernando, que ofereceu para eles, até porque, doutor, devo te falar uma, me permite me estender um pouco, a gente tinha um certo desespero no governo, porque foi acabando o governo, e o presidente Lula, por obrigação de lei, tinha que arrumar um lugar para onde fosse levado o acervo presidencial. A lei determinava que todo o acervo, Lula recebia quase 8 mil cartas por mês, era uma riqueza, inclusive, cultural para o país, enorme, e presente de estrutura artesanária para todo o país, do mundo. E a gente falava com ele, vamos fazer como o Fernando Henrique fez, faz um jantar com empresários no Alvorada, recada um dinheiro para fazer um instituto, porque o instituto é público, como é o instituto do Fernando Henrique. Mas ele, de maneira quase, eu diria, irresponsável, dizia, não, eu não vou me preocupar com isso, só depois da... E a mesma coisa tinha a Marisa, a preocupação com as coisas deles, que não tinha para onde levar. Então, de tudo que eu sei, eles acabaram falando com o Fernando, e o Fernando emprestou aquela chaca, para que eles usassem. O Fernando, como eu disse, é da intimidade deles, o pai deles, o Jacob, ficou no Alvorada há muito tempo, quando o Alzheimer foi atacando muito fortemente, estava doente, Lula trouxe o Jacob para ficar aqui, no Alvorada há um tempo. Então, era uma intimidade que permitia isso. Então, do que eu sei é isso, mas eu não tinha outra informação. Correto. São essas as perguntas, excelência. Obrigado. Outros defensores têm negações? Sr. Gilberto, tudo bem? Tudo bem, doutor. Depois dessa ocasião, você já esteve mais uma vez no sítio? Você esteve mais uma vez no sítio? Não, a única vez que eu estive foi a convite do Fernando, nessa festa junina. Ok. Sr. Gilberto, o senhor conhece o ex-assessor do presidente, o Sr. Rogério Aurélio Pimentel? Conheço, trabalhamos juntos, oito anos. Quais eram as funções do Sr. Rogério Aurélio Pimentel? O Aurélio cuidava um pouco das coisas da família. Ele acompanhava, lá no Alvorada, as questões ligadas às necessidades da família, a Dona Marisa em particular. Ele era uma espécie de faz-tudo para a Dona Marisa e também ao presidente Lula quando havia necessidade. Por exemplo, quando era para os meninos irem para Brasília ou algum problema que ocorria na casa lá em São Paulo, o Aurélio, junto com outro companheiro, que era o Freud, faziam parte desse cuidado da família em Brasília e também em São Paulo. Ok. O senhor tem ciência que em outubro de 2010 ele estava coordenando uma reforma no sítio de Etibaia? Doutor, como eu já acabei de responder, não tinha ciência. Nunca foi comentado comigo por parte do Aurélio ou de qualquer pessoa essa história de chácara. Eu vim a saber depois disso. Ok. Sem mais perguntas, excelência. Mas tem de acusação, tem perguntas? Sim. Certo. O juízo não tem questões serem colocadas, então vou depois encerrar o depoimento do senhor Gilberto Carvalho. A... A...